Quadro Gustavo Siqueira Coluna Social com Gustavo Siqueira Então gente, ainda dá tempo, olha, que tal você ousar na salada de Réveillon? Então presta atenção, mas presta atenção nessa receita deliciosa que vai desde salmão até o molhinho especial. E olha só, assiste a reportagem completa, porque no final tem uma excelente dica. Roda então a matéria, Marlon. Oi Gustavo, estou aqui numa missão boa demais, junto com Jana Rickman, que é chefe de cozinha. Jana, boa tarde. Boa tarde. E a missão que você nos deu é preparar uma salada para as festas de fim de ano. Mas, claro, é uma salada que pode ser aproveitada para qualquer momento. O que você preparou para a gente? Então, é uma salada super prática, refrescante, agora que calor, verão e tudo mais. Então, nada melhor do que trazer um peixinho para a mesa. E aí você separou o salmão. Eu escolhi o salmão porque agrada a todos. É uma proteína, um peixe com bastante concentração de gordura, que agrada a todos, mais do que um peixe branco ou até um crostaço, um molusco. E ele vai com folhas verdes, um vegetal, um pouquinho de acidez, que é o limão, um pouquinho de gordura, que é a nata, que faz parte do molinho. E os temperinhos. Ele é tão fácil de fazer que a única coisa que demora mais é colocar ele no forno. Quanto tempo de forno o salmão? O máximo 15 minutos de forno. Máximo 15 minutos. Está com algum tempero? Sal e pimenta. Sal e pimenta. E o aspargo? O aspargo, ele mergulha na água fervente por 30 segundos e já retira. E serve ele a temperatura ambiente mesmo. Não precisa estar quente na hora de ir para a mesa. Bem al dente. Bem al dente, ó. Ele está super al dente. Tá certo. Vamos à montagem então. Como que a gente vai fazer? Então, o salmão está quentinho aqui, a gente acabou de tirar do forno. Eu vou começar pelo molho. Aqui tem duas colheres de sopa de nata. Tem que ser nata mesmo, né? Não pode ser creme de leite. Não, porque não tem tanta gordura para emulsionar e acontecer a maionese, né? Eu vou botar aqui raspinhas de limão ciliano. Pode ser meio limão ciliano. Para dar aquele aroma. Poderia ser um outro limão? O tai chi, o cravo, poderia também. Já dá um toque diferente. Já. Só o limão cravo que eu não colocaria aqui no suco, porque fica muito ácido. Então eu prefiro o ciliano. Ele é mais aromático, mais delicado também. Ele combina bem com peixes, né? Bastante. Aqui eu tenho um limão ciliano também, só que ele está mais maduro, então ele está mais suculento, tá? Eu uso o suco dele junto. Um pouquinho do suco dele. Para quem quer praticidade para essas festas de fim de ano, não gosta de muitas coisas na ceia, não gosta de uma coisa mais prática, uma boa refeição, é bem completa. É ótimo, porque tem a proteína, tem os vegetais, não tem carboidrato aqui, que é legal também, né? Vegetar de dieta. Então é bem leve. É super leve. Se quiser incluir o carboidrato, uma batata doce assada ao forno, também dá, fica super legal. Uma batatinha sauté. Jana está sendo generosa no limão. Bastante, gente, ó. Bastante limão siciliano, suco do limão. Ó, foi um inteiro, ainda botei mais um pouquinho. A gente mexe bem, para emulsionar, que é a maionese, né? Acontece. Cuida para não vazar aqui. Esse é um tempero que eu posso usar para outros tipos de salada também? Pode, com certeza. Ele vai muito bem com o peixe, mas nada impede de usar com o frango defumado. Com carne vermelha, eu não acho que fica tão legal, mas com camarão fica bacana também. Com camarão, tipo aquele coquetel de camarão, né? Ele só branqueia o camarão na água quente, fica perfeito, tá? Servir junto uma salada. Você pode trocar uma lagosta também. Ou até um peixe defumado, como tem o muzarenki, né? Radocchi hoje. Também fica legal. Rapidinho já misturou. Bem rapidinho, a nata tem que estar bem gelada, tá? A nata ganha mesmo uma aparência de maionese. Ganha. Ganha e fica bem freshe, sabe? A acidez junto com a gordura aqui fica maravilhosa. E a gente está usando ingredientes que podem ser facilmente encontrados. Super. Super fácil. Só o limão. Pode usar o limão tai chi, que fica legal também. É um salzinho. E pronto. O azeite vai depois. Aqui não vai azeite, né? Vai só na hora de temperar, sei lá. Está pronto, ó. E agora, como que a gente junta todos esses ingredientes na montagem do prato? Então, eu gosto de fazer o seguinte. Aqui eu tenho um aspargo. Ele é chileno, ele é um pouquinho gordinho, ó, gente. Ele é grandão, né? Eu gosto de partir ele ao meio. Assim. Fica mais delicado e saboroso também, né? Fica. Eu escolhi a louça branca porque o contraste das cores, né? O salmão, o verdinho, vai ficar bem bonito. E fazer a montagem do prato, dá toda a diferença na hora de degustar ele também, de saborear, né? Valoriza bastante. Bastante. Salzinho. Salzinho. Salzinho no aspargo, que até então não tinha tempero. Não tinha tempero nenhum. Vou pegar uma pimenta também, que fica legal. Esse sal moído na hora também ajuda a valorizar o sabor? Também. Esse é o sal rosa que eu estou usando, né? Ele potencializa um pouco mais o sabor, mais fresco. Aqui a pimentinha. Pronto. E um pouquinho de azeite. Pouca coisa, tá? E depois eu vou botar azeite nas folhas também. Como ele vai ficar por baixo, ele não vai receber tanto azeite. Olha, que delícia. Jana, é tudo com uma forma como é apresentado o prato, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se fosse só o aspargo ali, ele já é maiorzinho, já não daria tanta classe pro prato. Exatamente. Se fosse o aspargo pequeno, eu não ia cortar ele ao meio. Eu teria que colocar uma quantidade muito maior pra espalhá-lo no prato. Ele não fica tão bonito também como a gente quer, né? Aí o salmão assim. Um pouquinho atravessado assim. Agora, eu gosto de fazer um molhinho de limão com azeite. Aqui eu vou colocar... Ainda tem suco de limão aqui. Espreme o restante aqui. Sobrou um terço, mais ou menos. Do limão. Isso. Pouco suco, mas é pouquinho azeite também. É só pra finalização mesmo. Agora a gente vai pingando com azeite e batendo. Até emulsionar também. Eu vou botar uma colher bem generosa desse sour cream aqui, caindo por cima. Bem generosa mesmo. Um pouquinho. Eu gosto de moer uma pimenta ainda por cima. Dá um charme. Dá um charme, tempera, né? Um pouco mais. E aí eu coloco um punhadinho de folhas de rúcula. Por que rúcula e não alface? Com a margor da rúcula. Combina mais aqui. Tem menos água também, né? Essa folha. É mais bonita. E agora esse azeitinho ácido a gente joga por cima. Pra rúcula não ficar sem tempero. Isso. E também deixa o prato um pouquinho mais úmido, ó. Mais refrescante também, porque tem bastante suco de limão. E pronto o nosso prato. Então um prato, uma salada de salmão, aspargo, rúcula, com molho de nata, com limão siciliano. Pra acompanhar, vamos convidar quem entende de vinhos? Vamos. Pra fazer um bom acompanhamento? Ele que escolheu nosso vinho. Então a gente vai chamar o Sidney. Já estamos aqui com o Sidney Lucas, que é quem vai dizer, né, Jana? Qual é o melhor vinho pra acompanhar uma saladinha como essa? Bom, a escolha depende sempre da composição do prato, da maneira de cocção e tudo. Então o que temos aqui? Um peixe, o salmão, que é um peixe gordo. Aspargos frescos, que tem essa questão vegetal muito pronunciada, rúcula. E um molho à base de limão, com uma quantidade, com uma percepção bastante aguçada do limão. Pra gordura, a gente precisa de um vinho com uma acidez um pouco realçada. Porém, não pode ter pirazina, metoxipirazina no vinho por conta do aspargos. Senão isso vai ser uma combinação meio explosiva e nada boa. Por conta do limão, precisa de um vinho que tenha um pouquinho a mais de álcool. Porque essa tendência à acidez, pratos com tendência à acidez, a gente precisa colocar em contraposição com vinhos mais alcoólicos pra que não choque. Então pra não ser ácido com ácido, né, então é álcool com acidez. Escolhi o grilo, um vinho da Sicília, de uma uva pouco explorada, né, que é a uva grilo. É uma uva autóctone da zona da Sicília, ali no extremo sul da Itália. E ela tem essa característica, é um vinho de bom corpo, com boa intensidade de aroma, de sabor, pra ficar bem com o prato. E tem essa questão do álcool, um pouquinho sobressaltado, pra ir bem com a acidez do creme de limão. E uma acidez suficiente pra ir a favor e de contra, aliás, a gordura do salmão. Perfeito, Jana. Uma aula, né, de como harmonizar o prato com a bebida. Agora vamos degustar? Saúde, então. Gustavo, a gente que vai aproveitar por aqui. Essa salada é realmente deliciosa, experimentem, tentem fazer que não vão se arrepender. Falando em coisa boa, né, eu quero reforçar os horários especiais de final de ano dos dois grandes shoppings de Blumenau, que é o Noi Market Shopping e o Norte Shopping. Então hoje é dia 30, tá aberto normal, loja, quiosque, lazer e alimentação. Dia 31, das 10 às 15 horas, é obrigatório abrir lojas, quiosques, lazer e alimentação. Dia 1 é fechado. É facultativo o lazer e alimentação, mas o cinema continua aberto. Final de semana chegando e pra ser bom, você sabe, pede churrasco. Há mais de 80 anos, a churrascaria Tiefsing é tradição com os melhores cortes. Filé, costela, picanha, galeto, tudo é feito com muito amor na Tiefsing. Mas vamos se ligar, gente, nos horários agora da Tiefsing, que tá fechada, permanece fechada de 30 do 12 até dia 2 de janeiro, reabrindo no próximo dia 3. E tem uma dica especial também da Enoteca Decanter pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com essas duas belas garrafas de espumante, dois belíssimos exemplares. Um nacional aqui da Serra Gaúcha, a Lirica Brute, e outra da Itália, de Trento, a Ferrari, que é patrocinadora oficial da Fórmula 1. E é estourada todos os domingos de grande prêmio nos pódios, e você pode ter oportunidade de estourar ela pra comemorar a chegada de 2023. Nós aqui da família Decanter desejamos um feliz ano novo e boas festas. Que bacana, gente. A Enoteca Decanter fica localizada na Avenida Brasil 630, no bairro Ponta Aguda, aqui em Blumenau. É a melhor opção em vinhos do estado pra você celebrar todos os momentos. Gente, você de casa conhece o restaurante Dona Ana, né? Ele, infelizmente, tá com férias coletivas até o dia 8 de janeiro. Mas se prepare que ele retorna com tudo, aquele bife maravilhoso, dia 9 de janeiro. E eles desejam boas festas e um próspero 2023 pra todo mundo. Agora é contigo, Vanessa.